Continuando, verbo to be. Ela é ou está, isto ou aquilo está, é ou está, nós somos ou estamos, você é, ele é ou está, eles estão ou elas ou elas são ou estão. Ok, então essa é a primeira parte do verbo to be. Vamos formar já frases com vocabulário também que vamos já aprender na formação de frases, ok? Então, tens aí dois passos para você já aprender. Primeiro, os pronomes pessoais, tem que entender os pronomes pessoais. Depois, para aprender também os verbos, ok? Estamos juntos. Alguns vocabulários para construir as frases. Por exemplo, teacher, teacher, professor ou professora. Mother, mãe, father, pai. Neighbor, friend. Driver, police officer, police officer. Dentist, verb to be, affirmative form. I'm teaching. She, ela, she's dentist. Ela é dentista. They are my neighbor. They are my neighbor. Eles são os meus vizinhos.